Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e estou aqui nas dependências do Museu Catavento para contar para vocês tudo o que rolou e tudo o que vai rolar na Fábrica de Cultura no final de semana. Na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, a programação começa na quinta-feira, a partir das duas da tarde, com o Encontro Cultural com Kleber Cabral, sobre cinema nacional. No sábado, rola Batalha de Freestep Meetup e no domingão Fábrica Show. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, na quinta-feira, a partir das duas e meia da tarde, rola o Espetáculo Teatral Infantil O Reizinho Mandão. No sabadão, rola o especial do Dia das Mulheres e no domingo Mostra de Dança. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no sábado, rola o evento A Comunidade On Show e no domingão Mostra de Danças. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, na quinta-feira, às duas e meia da tarde, rola o Espetáculo de Danças Luminescência. No sabadão, rola a Resenha de Funk e Funknejo. E no domingo, rola a segunda Mostra de Teatro Especial de Humor. Na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, o Encontro Cultural com Kleber Cabral acontece na sexta-feira, às duas da tarde. No sábado, rola Festival de Danças e no domingo, Fábrica Show. Além de tudo isso, ainda vão rolar as sessões de cinema na Fábrica de Cultura. Confiram agora os cartazes com a programação. E agora a gente vai conferir algumas programações que aconteceram na Fábrica de Cultura no final de semana. A Fábrica de Cultura no final de semana. Então é isso aí, galera. Aproveite a programação dessa semana. Semana que vem eu volto com mais novidades. A Fábrica de Cultura no final de semana. A Fábrica de Cultura no final de semana. Obrigado.